Música 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 Flores, eu cheguei. Bora, Fabinho. Cuida a nós, Carnaval 2019. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é fruta. Que delícia de mulher. Eu tô gostando de uma prostituta, ai que gata, ai que fruta. Olha lá, vai atrás do outro. Alô, meu bebeiro, o barro, o seu bem. Alô, meu bebeiro, o seu bem. Eu vi a junhela Eu te mudo com ela Arroqueceu Não tem jeito da nossa bagapau Eu vi a junhela Você não tá com ela Eu banco mesmo a me franjei De ver a nossa calça Eu gosto de ir no chão Eu banco mesmo a me franjei De ver a nossa calça Eu gosto de ir no chão O que é isso? 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 O que é isso?